Olá sonhos, bem-vindo ao Play XT, eu sou o Sam trazendo mais um vídeo de Need for Speed Shift para você e vamos continuar a nossa carreira, meus amigos. Vamos continuar nossa carreira e vamos... Vamos fazer umas provas convite, porque tem várias, tem várias provas convites aí para fazer. Vamos fazer algumas. Eu ia finalizar agora o Estados Unidos versus Japão, né? É que só falta essa aqui, só que é uma série de Drift. Eu faço a série de Drift. Não, eu vou fazer essa série de Drift, eu já fecho já essa categoria. Ah, eu tenho que pegar o carro. Ah, vamos usar o nosso Dodge Viper, né? É a primeira vez que eu vou usar ele em vídeo. Vambora. Nossa, estava estranho o áudio dele. Drift de 4 segundos. Ih, ele está puxando para um lado. Bom, pontuação eu já tenho. Meio descaralhadão ele. É, sei lá. Meio merda. Essa série de Drift aqui serão... No total serão nove... Corridas. Corridas não é corridas, né? Mas nove tentativas de Drift total. E aí você não pode me aloprar, né, meu bom? Tipo, a gente só tem que fazer... Seis pontos. Não é isso. Nossa, qualquer coisinha ele faz Drift. Que insano. Eita, para a areia. Ah, deixa eu só ver uma coisa. É Vapt Vult. É bem rápido. Rapidinho. Plane de jogo. Pilotagem. Assistência e direção. Está desativado. Tá, está certo. Não, está certo. Meu Deus. Meu Deus. Pau no cu desses mil pontos aí. Foda-se. Caraca, depois eu tento fazer isso aqui com o Mazda. O Mazda tem um controle melhor. Mesmo ele também não sendo... Superior. Mas ele tem um controle um pouco melhor. Ganhei. Ganhei, mas foda-se. Foi horroroso. Agora para a próxima. Vou tentar de sacanagem. Que merda. Que merda. Tem 20 pontos. Não, não dá. Não dá, não dá. Não tem como. Não é viável fazer isso. Eu fico literalmente 67 pontos só. Estou de 175. Tá. Bati a pontuação numa curva. A pontuação de 1500. Se fodejo. Não vou ganhar essa aqui. Olha lá. Nem garanto os 500 pontos. GTR, spec, V. Como é que o cara usou um carro que não é de drift? No drift. Espera, Ju. Eu vou pra frente. Espera. A ciência é comigo. Bom, não foi de drift. Bati a pontuação. A última curva é o único lugar que eu consigo fazer ponto. Avalia, na verdade. Que ridículo. Dá pra ter. Eu apertei o X sem querer. Merda. Merda. Sete pontos. Assim, eu entendo. Eu tô batendo e tudo mais, mas... Pelo menos começar a fazer a pontuação. Sessenta. Vamos lá, vamos lá. Aos pouquinhos. Um grão em grão, a galinha enche o papo. Ó, seto e quinze. Só mais alguns. Ó. a 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 400 400 pontos acima e não dobrou mas ele fez mil e algumas coisas a mais mil e duzentos alguma coisa a 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 acho que se eu não estiver nessa maldita linha de drift aqui eu não faço ponto eu faço muito pouco ponto a 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